Opa, opa, opa Opa, 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 jacaré Você que tem olhos, mas não quer ver Você que tem voz e não quer cantar Você que não usa imaginação Siga a sua fé e não a ilusão Opa, 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 opa Opa, 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 jacaré Opa, 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 opa Opa, 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 jacaré E se não tiver nada pra contar Siga os bons passos do seu caminhar Você que bem sabe, não deve vacilar A vida vale a pena, basta acreditar Opa, 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 jacaré Opa, 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 jacaré Olhe pro seu lado, há sempre um lugar Cada amanhecer sempre vai te levar Esse é o samba da nossa canção No batuque do tambor, a voz do coração Tem a história, jacaré Ou, ela é a história Do velho, velho jaca Esse não é o caso, do velho pai Mateira que me derra, mas não cai Tanta louca no coitinho do pão Eu tava com a libia, esse coração Tem asas, não quer voar Gente que trabalha, não precisa roubar Esse é o caso, do velho jacaré Mesmo sem poder, ele vai ter falar Mesmo sem poder, tem que cuidar Tem que cuidar, tem que cuidar E se você quer, ele vai cantar E se você quer, ele vai cantar Jacaré, 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 jacaré E se você quer, jacaré, jacaré, jacaré Jacaré, jacaré Oba, oba, oba Oba, oba, oba Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma